Me chama de mozão, não vem me chamar de bebê não, não vem, não vem me chamar de bebê, pois quem vai mamar aqui é você Hein bebezinha, ô meu neném, ô meu bebê, ô meu bebê, quer leitinho? Piranha, quer leitinho né novia, quer leitinho né, quer leitinho né Bebezinha toma tudo e não reclama As bebezinha mama, 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 as bebezinha mama, mama, mama Bebezinha, bebezinha, engole tudo e não reclama Bebezinha, engole tudo e não reclama As bebezinha mama, oi, oi mama As bebezinha mama, mama, oi Meu peru é parmalat e vai te deixar com tesão Mama, mama, meu mamadeirão Mama, mama, meu mamadeirão Mama, mama, meu mamadeirão Meu peru é parmalat e vai te deixar com tesão Mama, mama, meu mamadeirão Mama, mama, meu mamadeirão É o NK Lava Magic Bebezinha, bebezinha Bebezinha toma tudo e não reclama Bebezinha toma tudo e não reclama Mama, as bebezinha mama, mama, mama As bebezinha mama, mama, mama Mama, bebezinha Bebezinha, engole tudo e não reclama Bebezinha, engole tudo e não reclama As bebezinha mama, oi, oi mama A bebezinha mama, mama Oi, meu peru é parmalat e vai te deixar com tesão Mama, mama, meu mamadeirão Mama, mama, meu mamadeirão Mama, mama, meu mamadeirão Meu peru é parmalat e vai te deixar com tesão Mama, mama, meu mamadeirão Mama, mama, meu mamadeirão Eu é de Calava Magic